Como excluir a sua conta do Instagram definitivamente? É o seguinte galera, se você criou uma conta errada no Instagram né Ou se você abusou o Instagram e quer apagar ele aí Ou então se você mudou para a conta comercial e quer apagar né definitivamente o Instagram Por algum motivo você vai clicar aqui no aplicativo tá É um passo a passo completo Aonde também vou mostrar pra vocês também uma opção extra né Clicar aqui no perfil No perfil aqui do Instagram você vai clicar nos três pontinhos logo acima tá pessoal Depois configurações olha configurações Abriu configurações vai mostrar essas opções aonde você vai clicar em cima de ajuda tá galera Clicou em cima de ajuda agora você vai clicar sobre central de ajuda tá Você vai clicar sobre a central de ajuda né E basicamente galera o que você vai fazer aqui agora é pesquisar ó Na lupa de pesquisa você vai pesquisar por excluir conta tá É excluir ó excluir já apareceu aqui já olha excluir conta Aí você vai clicar aqui em cima né Vai aparecer aqui Aí vai aparecer aqui na pesquisa a primeira pesquisa Como faço para excluir minha conta do Instagram Você vai clicar nessa primeira pesquisa né E aqui galera a opção extra que eu falei pra vocês É que você vai ter dois tipos de opções A primeira é desativar sua conta temporariamente né Caso aí você se arrependa de ter excluído a sua conta Você tem 90 dias tá 90 dias para entrar na conta Nesses 90 dias você pode recuperar sua conta do Instagram Agora caso você queira né Excluir mesmo a sua conta definitivamente Aí você vai arrastar para baixo aqui ó E procurar excluir conta tá Você vai clicar aqui em cima Eu vou mostrar para vocês né Como é que faz esse processo aí Vai clicar aqui em cima E depois vai aparecer aqui ó Por que você deseja excluir Adriano Lima 01 Aí você vai clicar em cima aqui Escolher o motivo né Eu vou clicar aqui Uma segunda conta foi criada né Como exemplo Aí você vai digitar pessoal A sua senha do Instagram né A sua senha do Instagram aí E depois clicar em excluir a sua conta do Instagram Tá Eu não vou fazer isso aqui né Porque eu não quero perder a minha conta do Instagram Vou clicar aqui em voltar E é dessa forma aí que você vai apagar né Excluir de uma vez por todas Definitivamente a sua conta do Instagram tá Galera é o seguinte Se eu te ajudei Já deixa o like Comenta nesse vídeo Compartilha Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima A genteõe E aí